Bem-vindos a mais uma edição do Fim de Semana à Porta, programa de dicas e sugestões da Câmara Municipal de Sesimbra. E para os próximos dias, já sabe, sugerimos uma visita às bibliotecas de praia e de jardim. Estamos aqui, no Meco, com um programa diversificado em especial para os mais pequenos. E também para outros dois grandes momentos especiais este fim de semana, o Mega Samba, que começa hoje ao final do dia, e para o Carnaval de Verão, que promete animar a vila este sábado à noite. Mas há muito mais pelo nosso conselho. Fica a saber tudo, já a seguir. E esta noite arranca mais uma edição do Mega Samba, Encontro Europeu de Baterias, que é organizado pelo Grupo Recreativo Escola de Samba, BOTA, e que já é uma referência neste género musical nacional e internacionalmente. Até domingo uma festa para toda a família e que acontece no coração da vila de Sesimbra. Já no sábado à noite e no seguimento dos sons carnavalescos, tem lugar o Carnaval de Verão, o samba, que é uma paixão antiga dos sesimbrenses. Uma vez mais, as escolas de samba e os grupos de axé vão se juntar para matar soldados de uma das épocas do ano mais vividas intensamente no Conselho de Sesimbra. Por isso, tome nota, junte-se à festa e divirta-se este sábado no Carnaval de Verão. Já pelo Parque da Vila, na freguesia da Quinta do Conde, vai haver uma noite de fado com Carla Pires, Tiago Correia e Marcelo Costa, que vão estar acompanhados à guitarra portuguesa por Bruno Fonseca e João Vinhas, à viola de fado, um espetáculo inserido na animação de verão e que tem entrada livre. E no domingo à noite vai haver cinema no Cineteatro Municipal com a exibição do filme Drive My Car, uma película para maiores de 12 anos que arrecadou o Oscar de Melhor Filme Internacional e os bilhetes, já sabe, estão à venda na bilheteira do Cineteatro Municipal João Mota. Não deixe então de visitar as bibliotecas de praia e de jardim. No site da Autarquia vai encontrar todo o programa e os horários destes equipamentos que pretendem promover a leitura em tempo de férias, trazendo assim até à praia centenas de livros. É este assim o grande objetivo destas pequenas bibliotecas, que têm sido um sucesso desde a sua primeira edição, que foi em 1987. Diariamente também é possível consultar jornais e revistas nacionais. Já sabe, bibliotecas de praia e de jardim com muitas sugestões para toda a família. Mas muito mais acontece pelo Conselho de Sesimbra nestes e nos próximos dias. Basta consultar todo o programa na área cultural do site da Autarquia em sesimbra.pt. Quanto a nós, fim de semana à porta, voltamos agora só em setembro. E se for o caso, boas férias. Não se esqueça, sempre pelo Conselho de Sesimbra. E se for o caso, boas férias.